O seu bloqueio tem que estar de olho na trajetória da bola, no posicionamento, no saque muito pesado, nas posições estratégicas que realmente dificultam o levantamento da levantadora cubana. Pelo jeito o Brasil está seguindo a risca, todos os preparados, a receita do bolo contra a Cuba. Saque da esquerda, a recepção da Virna, Ilma. Parece que a Sandrinha já foi para o banco. Voltou realmente a Sandra para o banco. Ruiz vai para o saque. 10 a 5 o Brasil, terceiro 7. Primeiro 7, 15, 3. Segundo 15, 5. No jogo o Brasil, 2 a 0. Fernanda. Chuta a Fê, foi o que pediu a Virna. Recebeu bola de saída de rede. E atacou esse bolão pelo corredor. A tendência dos saques é sempre irem nas costas da levantadora, para dificultar a ação da levantadora. Décimo primeiro ponto, bloqueio do Brasil. Parede brasileira. Olha lá. Ilma, Ana Flávia e Leila. 11 a 5. Mais um pontinho de bloco, vamos lá. Foi a defesa, hein? Ilma buscou. Ana Flávia. Tentou buscar dar tudo certo para a seleção brasileira. Bola está muito fora. Vamos abrir, vamos abrir. Bola bateu na rede. Fernanda. Leila. Cobertura do Brasil funciona. Bola do fundo, Virna. Décimo segundo ponto. 12 Brasil, 5 Cuba. Aparando o jogo, perdoa, não vai alterar, não. Vai realmente usar o tempo para conversar com as suas jogadoras. Surf Adventures Especial, as melhores ondas do mundo. Quarta, 10 e meia da noite aqui no Sport TV. Temos agora 18 minutos de jogo doce. 12 a 5 Brasil no terceiro sete. Vamos ouvir o perdão. 12 a 5. Não caiu para estar por os 13. Os 13, mas tem que manter a luta. Como queira que seja, não importa que esteja 12 a 5. Tem que seguir combatendo, ao máximo, está claro? Ao máximo, ao máximo. O que que temos agora aqui, nos vai beneficiar para o resto da competência. Este é o primeiro partido da competência. Pelo jeito, ele não dá instrução tática nenhuma. Ele está, ele quer combater, ele quer lutar. Ele vai perder, está 12 a 5, mas ele quer perder lutando. É o que não está acontecendo com a equipe do terceiro sete. A equipe de Cuba está passiva. Ela não está guerreando, não está lutando. Quer dizer, elas encontraram vários bloqueios pela frente e desistiram de lutar. Décimo terceiro ponto, o Brasil fica a dois pontos da vitória. Décimo terceiro ponto, 13 a 5. O Brasil a dois pontos da vitória. Mais um saque da Verna. O Brasil realmente arrasando a seleção roubada. Olha o bloquinho do Brasil, match point. Match point para o Brasil. 14 a 5 demais. O Brasil na estreia do World Super Challenge. Temos agora 19 minutos de jogo. E aí, fim de papo? Encerrado o jogo. Em 19 minutos. 15 para o Brasil. 5 para a Cuba. 3 a 0. O Brasil, a sua análise, Dulce Thompson. É impressionante. A vitória do Brasil foi esmagadora. E nesse sete, o bloqueio, novamente, foi o fundamento principal. Foram sete pontos de bloqueio. Quer dizer, parabéns Bernardo. Parabéns a equipe brasileira. Foi uma resposta a toda a falta de respeito de Cuba, nesse ano, nos nossos jogos em Atlanta e nos campeonatos. Está aí. Não precisa brigar. A resposta é vencer de 3 a 0 com esse número, um placar dilatado. Parabéns, Brasil. As meninas aproveitam a câmera para dar aquele tchauzinho para o Brasil. Ao vivo aqui pela Sport TV. Valeu demais a sua companhia. Parabéns, Bernardo. Parabéns. A seleção de bronze olímpica campeã do Grand Prix. O Brasil arrasou a seleção cubana. 15 e 3. 15 e 5. 15 e 5.